Assunto Netoúcio, Monsenhor Marcos Pris e a Palácio Governo sexta semana. Do representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pris e a Tietan, viazem Papa Francisco e Timor-Leste a dia, Tampacov-19 e a nação Balon continua aumenda. Mas bem Papa Francisco ainda acompanha a situação Timor-Leste, não Papa Mós, na Fátima Fulbenção para o povo e Timor-Leste. O Santo Padre, o Papa Francisco, tinha este desejo de visitar Timor-Leste neste ano. Esta viagem não é cancelada, esta viagem ainda está programada, está adiada. Então, também vamos superar esta crise juntos para facilitar, para se tornar possível, mais uma vez, a visita do Papa Francisco em Timor-Leste. Neste tempo, o Papa continua acompanhando de perto a situação de Timor-Leste, rezando e abençoando Timor-Leste e o povo de Timor-Leste. Quando a data fixa para a visita do Papa Mós, Timor-Leste, se deu claro, estamos dependendo da novidade, o que a Covid-19 diminuiu, e a nação roto. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen.